Ouvir o seu coração Ouvir o seu chamado Atendei pras suas palavras E agora estou aqui para servir Estou disposto a lutar Estou disposto a alcançar Minha promessa Usa-me Pois fui chamado pra marcar Minha geração Fui chamado pra transformar Minha nação Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Onde me mandar irei O que me pedi Deixo tudo pra fazer Sua vontade Onde me mandar irei O que me pedi Farei Eis-me aqui Eis-me aqui Vem-me a mim Pois fui chamado pra marcar Minha geração Fui chamado pra transformar Minha nação Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui E mandarei o que vivem de parede Desde aqui se acabei Onde me mandarei Onde me me disparei Deixo tudo pra fazer Sua vontade Onde me mandarei Onde me me disparei Desde aqui se acabei Onde me mandarei Onde me me disparei Deixo tudo pra fazer Sua vontade Onde me mandarei Onde me disparei Desde aqui se acabei Desde aqui se acabei Desde aqui se acabei A CIDADE NO BRASIL